A CIDADE NO BRASIL Disse Jesus, eu sou o pão da vida e aquele que vem a mim não terá fome. Vamos agora, Jesus, e alimentemos-nos do pão da vida. Jesus é o maravilhoso dom celeste. A Bíblia diz, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4, 5. Se cremos que existe um só Senhor e Salvador, também devemos crer que existe um só batismo. O batismo foi ordenado por Cristo nas palavras, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como vemos, o batismo é parte da comissão, o encargo dado por Cristo aos discípulos antes da sua volta para o céu. O que simboliza o batismo? A resposta está nessas palavras de São Paulo. A cerimônia batismal é a cerimônia que mexe com o coração da gente e também movimenta os anjos e Deus no céu. Diz a Bíblia que há uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Por quê? O que realmente significa o batismo? O batismo tem três significados. O primeiro é morte para o pecado. O segundo é sepultamento dos pecados. E terceiro é a ressurreição para uma nova vida. Se você observar bem, o batismo representa exatamente o que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Assim, quem aceita Jesus deve morrer para o pecado, sepultar os seus pecados e ressuscitar para uma nova vida. O batismo é uma ordenança simbólica e comemorativa da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. O batismo foi estabelecido por Cristo como condição para sermos reconhecidos como estando sob a jurisdição do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus na Bíblia nunca pede nada para o homem sem antes ele mesmo dar o exemplo ou mesmo se envolver. Nós podemos ver isso nas Escrituras, por exemplo, com respeito ao batismo. Jesus, ele mesmo, se deixou batizar e pediu para ser batizado. No entanto, ele não necessitava ser batizado porque ele não tinha pecados. A mesma coisa aconteceu na criação. Deus não se cansou, não precisava descansar, mas ele decidiu voluntariamente descansar e descansar no dia de sábado. A conclusão lógica que nós tiramos disso é o seguinte, se Jesus, por exemplo, que era sem pecado, se batizou, quem então não necessita batizar-se? Se Deus, que não precisa descansar, descansou no dia de sábado, quem então não deveria descansar nesse mesmo dia? O batismo significa a lavagem dos pecados, como lemos na Escritura, e agora por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Atos 22, 16. O batismo nos une a Cristo, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, diz São Paulo, de Cristo vos revestistes. Gálatas 3, 27. Primeiro passo. Necessitamos ser instruídos nos ensinos de Jesus. Notemos isto. Então, os que lhe aceitaram a palavra ou a instrução foram batizados. Atos 2, 41. Ide e ensinai, disse Jesus. O batismo é uma sagrada ordenança e deve haver inteira compreensão do seu significado. O candidato ao batismo precisa ser devidamente instruído. Segundo passo. É preciso o pecador arrepender-se da vida de pecados. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. O batismo envolve arrependimento do pecado e volta a Deus. Terceiro passo. Depois de instruído e arrependido, o candidato ao batismo precisa crer em Jesus e aceitá-lo. Quanto ao batismo do Eunuco, Etíope, por Filipe Lemos, Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o Eunuco. Atos 8, 37 e 38. Nas escrituras, o batismo é para as pessoas que aceitam a Jesus como seu salvador pessoal, abandonam a vida de pecado e desejam viver uma nova vida, segundo os ensinamentos de Deus encontrados na Bíblia. Quando somos batizados, sepultamos a vida de pecados e ressuscitamos para uma nova vida com Jesus. O Salvador se torna tudo para nós. O que você acharia de um rapaz que diz que ama muito uma moça, mas não quer casar com ela? Que tipo de amor é esse? Agora vejam, como ilustra Paulo o tipo de relacionamento que Jesus quer ter com a sua igreja? Em Efésios 5, 25, diz, Paulo aqui usa o tipo de relacionamento que Jesus quer ter com o seu filho, com a sua igreja, como o amor do marido e da mulher. Assim como no casamento, o casal, no momento da cerimônia do casamento, o casal declara publicamente que se ama, o cristão também, na hora de seu batismo, faz uma declaração pública de seu amor por Cristo. O batismo ensinado pelas escrituras é o batismo por imersão. A palavra grega da qual deriva a nossa palavra batismo significa imergir, mergulhar. Assim foi Jesus batizado por João Batista. Ele foi mergulhado na água. Jesus é o nosso exemplo. Do modo como ele foi batizado, assim devemos nós também ser. Como ainda há pouco mencionamos, a palavra batismo vem de uma palavra cujo sentido é imergir, mergulhar. Mas será que o batismo é fundamental para a salvação? A resposta está em Marcos capítulo 16, verso 16. Está escrito, Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então a resposta é esta. O batismo é fundamental para a salvação. Mas vem uma outra pergunta. Alguma pessoa pode ser salva sem passar pelo batismo? Sim, é possível, em casos especiais. Um exemplo é aquele ladrão que estava na cruz, ao lado de Jesus. Ele se arrependeu, ele se converteu, ele aceitou Jesus. Não deu tempo ele ser batizado. E Jesus lhe disse, Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Cristo fez o batismo à porta para entrarmos na igreja. O batismo é a porta de entrada para a experiência cristã. E agora vem um crescimento. Você vai crescendo a vida toda. E nesse processo de crescimento, muitas vezes, por sua humanidade, se você soltar a mão de Jesus, pode até escorregar. Mas você continua a caminhada cristã. Se você acha, ou se você pensa assim, Eu vou, durante um ano, portar-me bem, cumprir tudo para poder me batizar. Você nunca vai se batizar. Porque você sozinho está perdido. Você nunca vai conseguir por suas próprias forças. Agora, e se você tiver medo de não conseguir se manter firme, O que deve fazer? Deve ler Judas, capítulo, versículo 24. Judas tem só um capítulo. E aí diz assim, Que Deus, Ele, nos manterá firmes até o fim. Não tem que ter medo, então. Porque a tua firmeza na fé não depende, você depende de Deus. Ao recebermos o batismo, tornamos-nos membros do corpo místico de Cristo, a sua igreja na terra. Quem decide entrar no reino espiritual sente que todos os poderes e paixões da natureza carnal, acompanhados das forças do reino das trevas, se arregimentam contra ele para desencorajá-lo. É necessário, para vencer, renovar a consagração a Deus cada dia. Deus promete dar no seu reino um lar de paz e felicidade perene. A promessa pertence aos que creem e são batizados. Jesus diz, Jesus diz, Música Música ao mar, glória, ouve-se as águas já, é um santo coro dando seu louvor, pois se conveteu um pecador.